O meu canal aqui é Vinicius Arruda E aí galera que acompanha meu canal E aí galera que acompanha meu canal, aqui é Vinicius Arruda Vou fazer mais um vídeo pra vocês aí Que merda, hein? Espero que ficou bom os trem Minha sexta-feira 13 foi foda Foi foda mesmo, foi sexta-feira 13 Bateram na minha moto Eu fiquei doente na madrugada Foi tenso, cara Mas eu tô sossegado, né? Foi só sexta-feira 13, eu não sou suporticioso Mas achei interessante porque aconteceu tudo na sexta-feira 13 Saindo agora aqui do hospital E o edição de Cacoal Vou falar pra vocês As pessoas que trabalham aí, os profissionais Então muito parabéns Porque as condições são São complicadas São muitos pacientes Pra poucos funcionários A estrutura por fora é bonita, mas por dentro é precária Um abraço Salve família Ai ai Obrigado aí quem tá acompanhando minha sexta-feira Tomando uma correria aqui, meu irmão Indo almoçar, mas minha gata Tá filmando, meu irmão Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando É, vou ter que comprar um pra você Pra casa almoçar, a casa da sogra E aí galera, dá um like aí no vídeo Canal Vinicius Arrula Dando uma volta aqui Indo almoçar Engarupado Olha o trânsito aí de Cacoal Nossa, que fofinho Ahn? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tem um medo de moto Vou dar uma repinagem Segura meu bem Chegamos meu bem Não gostei Descapacite é fedido Isso aí não é da Sueli não É de quem? É daquele cara Sobre É até pior aqui Mamãe você vai voltar Mamãe você vai voltar Eu vou com você Eu tenho que acompanhar meu canal Agora é 2h10 da tarde Não sei se estou aqui na 30 Estão voltando Para o trampo Estão voltando 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 Obrigado.